E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise, uma dica para iniciantes. Muita gente aí que é veterano, muito provavelmente já vai saber disso aqui, mas tem muita gente começando na franquia que com certeza vai passar batido. Então, mais um vídeo aí pra nossa playlist pra ajudar os iniciantes, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês alguns itens que vão aumentar o seu atributo de ataque e defesa de forma gratuita. É só manter no seu inventário e você vai ver esses atributos maiores que vão ajudar demais na sua sobrevivência e no seu dano, ok? Então esse é o tema do vídeo de hoje, lembra aí, quem quiser acompanhar nossas lives, cola lá na Twitch, é só procurar por LepsTV. Se você quiser acompanhar meus outros canais, tem o link do Linktree na descrição, que aponta pra todas as redes sociais e meus canais. E também tem o link pro nosso Discord, onde o pessoal está se reunindo aí pra trocar ideia, jogar junto e se ajudar, beleza? Dito isso então, bora pro vídeo. É o seguinte, quando você estiver avançando na história e chegar na quest que abre o High Rank, né? Que você vai enfrentar o Apex Azurus. Depois que você conseguir vencê-lo, quando você vier no Mercante, você vai encontrar estes itens aqui, ó. Na última aba, vai ter o Amuleto do Poder e o Amuleto de Armadura. Eles são bem caros, ok? Então o Amuleto de Poder aumenta a força dos ataques e o Amuleto de Armadura aumenta a sua defesa, basicamente. Então assim que você entrar no Rank elevado, você já pode comprar estes dois Amuletos, ok? E como é que você faz pra utilizá-los? Basicamente você vai ter que colocar ele na sua bolsa de itens quando for pra missão. Eu vou mostrar isso lá na sala de treinamento, tá? Mas não para por aí. Mais pra frente, vocês vão enfrentar um monstro durante o Frenese, né? Chamado de Ibushi. Quando você vier aqui na sua lista de criação de itens, você vai encontrar, se eu não me engano, na aba 10. Aqui, ó. Garra do Poder. A Garra do Poder vai utilizar um Amuleto do Poder que você acabou de comprar ali no mercado. Mais a Garra do Ibushi, que é esse monstro que você vai liberar bem mais à frente na história. Então a partir do momento que você liberá-lo, você pode fazer a caçada dele mais vezes até conseguir as garras necessárias, né? Basta uma. Então você compra mais um Amuleto do Poder. Faz a fusão do Amuleto do Poder com a Garra do Ibushi. E você vai gerar a Garra do Poder que também aumenta a força de seus ataques. E também tem a Garra de Armadura que segue mais ou menos a mesma ideia. Você vai pegar o Amuleto de Armadura, combinar com a Garra do Ibushi+. E você vai fazer aí a Garra de Armadura, ok? Agora vamos lá para o centro de treinamento que eu mostro para vocês o efeito deles na prática. Aqui na área de treinamento a gente tem essa vantagem, né? A gente pode fazer os testes das coisas direitinho. É só conversar com o gato aqui, ó. A gente coloca, por exemplo, a posição da cabeça baixa. E aqui na caixa de itens, o que você vai fazer, né? Para manter os seus atributos maiores. Vou começar aqui mostrando para vocês, ó. Configuração de itens. Então você pode salvar as configurações de itens que você quer. Eu deixei um pré-definido aqui com a caixa vazia. Ok? Caixa vazia. Não tem nada de itens aqui. Então a gente vem aqui na cabeça dele. Dá um charge nível 3, ó. 156. No caso deu 185 agora. Deixa eu ver. Opa. Ah, não. É porque ele deu o charge nível 1. Vamos dar só o charge nível 3 do primeiro, ó. 156, né? Basicamente. Primeiro nível de charge nível 3 da GS. Aí depois você vem aqui, ó. Configuração de itens. Eu já coloquei... Ah, antes disso... Deixa eu mostrar os status, né? Basicamente a gente está com 110 de ataque e 374 de defesa. 110 de ataque e 374 de defesa. Agora a gente vai equipar. Eu coloquei aqui, salvo, para equipar o amuleto de poder e o de armadura. Ok? Voltando aqui, agora... Aumentou para 116, mais... O ataque, no caso, é a defesa, 386. Então ele soma mais 6 de ataque, mais 12 de defesa. O amuleto de ataque e o amuleto de armadura. Ok? Vamos lá. Aí, ó. Já somou para... Pulou de 156 para 164. Nosso primeiro golpe. Charge nível 3 da GS. Então já aumentou um pouco o nosso dano, né? Só colocando aqui nos nossos itens o amuleto de poder. Beleza? Agora a gente tem uma outra configuração de itens. Onde eu coloquei separado somente a garra de poder e a garra de armadura. Então, status. Basicamente, nosso ataque vai para 119 e a defesa vai para 392. Ela soma mais 9 de ataque e mais 18 de defesa. As garras, no caso. Ok? Então vamos lá. Mostrar aqui na prática. Charge nível 3. Deu 168. Deixa eu ver aqui. Ficou... Tampou ali, né? Ó. 1, 2, 3. 168 comparado com 156 que estava atirando inicialmente, né? Então já aumentou o nosso dano aí também. Agora eu vou mostrar uma terceira configuração de itens. Onde já estamos com os 4 equipados. Onde já estamos com os 4 equipados. Que é o que você vai fazer, né? Quando você tiver a possibilidade de ter os 4 já equipados. Você vai manter os 4 na sua bolsa de itens. Vamos dar aqui. Charge nível 3. Já pulou para 176. Nosso atributo aqui. Opa. Nossos atributos. Pulou o ataque foi para 125. A defesa foi para 404. É uma soma de 15 no atributo de ataque. E mais 30 no atributo de defesa. Quando você usa os 2 amuletos e as 2 garras. Ok? E aí, basicamente, o que você vai fazer é colocar isso no seu conjunto de itens, né? Então você vai ter lá o seu conjunto de itens. Transferir itens e tudo mais, né? Supondo aqui uma concordação básica, né? Onde você colocou lá, por exemplo, poção ancestral. Ervas medicinais, nulofruti, etc. Poções e outras coisas. Você leva as garras e os amuletos juntos. Vem em configuração de itens. Salva essa configuração. Para você sempre ter os seus amuletos e as garras juntos dos outros itens que você vai levar para a quest. Se você fizer isso, antes de entrar em uma quest, vai lá na configuração de itens que você quer. Carrega ela, para você garantir que os amuletos estão lá. E o seu atributo sempre vai estar já somado ali. Mais 15 de ataque, mais 30 de defesa para cada quest, beleza? Então, essa é a dica. Só avançar na história. Chegou no high rank, já compra os amuletos. Enfrentou o Ibushi, já compra mais dois amuletos. E faz a criação de itens com a garra de Ibushi, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixem um comentário se você não conhecia, não sabia disso, se passou batido, se esse vídeo te ajudou. Não esqueça de avaliar também com um likezinho ou dos likes, se você não gostou também. Se puder recomendar para outros amigos, eu agradeço demais. E fiquem ligados aí. Ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo, né? Que vai sair muitos outros vídeos ainda de dicas aí para o canal, beleza? Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau!